E hoje eu trago uma resenha completa de um dos perfumes mais elegantes e sofisticados da minha coleção. Hoje eu falo a respeito do perfume Valente Intenso, da In The Box, que tem como inspiração olfativa o Valentino Uomo Intense. E ainda digo mais, nesse mesmo vídeo eu trago um perfume que ficou ainda melhor do que ele. Como assim, Sandra? Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais elegantes, pouco comentados, perfumes mais exclusivos, por que não? Perfumes mais charmosos. Vocês vieram ao canal certo, esse canal foi feito pra vocês. Bem-vindos! Galera, como eu mencionei agora há pouco, hoje eu trago uma resenha de um perfume realmente muito elegante, muito sofisticado, de excelente qualidade. E que sim, ainda dentro dessa mesma resenha eu trago um outro perfume que ficou melhor do que ele. Sandro, mas como assim, cara? Você vai falar de um perfume da empresa e já vai trazer um perfume que ficou melhor? Sim, vou fazer. Então não deixe de assistir esse vídeo, mas já deixa o like aqui, vem aqui, deixa no botão aqui, deixa o seu like aqui. Isso me ajuda muito, o YouTube entende que você está gostando desse conteúdo e divulga para mais pessoas, tá? Agora sim, vamos lá. Galera, In The Box Perfumes, empresa que dispensa comentários. Uma das melhores empresas de perfumes inspirados e contratipos do mercado, do segmento nacional, isso é inquestionável. Link do perfume, assim como do site, na descrição, não precisa ficar procurando, não. É só jogar aqui, ó, Valente Intenso está aqui embaixo, já vai direto. Galera, seguinte, vamos trazer alguns pontos aqui rapidamente. Primeira polêmica. Olha, só trazendo um pouco de contexto histórico, Valentino Omo foi criado, seu primeiro Valentino Omo foi criado para nadar um pouco no sucesso, pegar um pouco de carona no sucesso da linha Dior Omics. Estava arrebentando ali no começo dos anos 2000, trazendo essa ideia de uma íris atalcada, refinada, floral, metrosexual para fragrâncias masculinas. Isso é um pouco raro. A íris era usada mais num aspecto fresco da perfumaria. Não com essa coisa atalcada mesmo de giz de cera, batom, lipstick, polvoroso, atalcado. Para perfume masculino não era tão comum. E aí veio Dior Omics, com Jacques Poge e François Demachy. Se não me falha a memória, Jacques Poge, Olivier Poge e depois François Demachy foi aperfeiçoando. E aí arrebentou de sucesso, a Valentino, que não é boba, fez um perfume para nadar nesse sucesso que é o Valentino Omo. E aí em 2016 veio um flunker chamado Valentino Omo Intense, que é o que nós vamos falar hoje do seu contratipo. O Valentino Omo Intense, lançado em 2016, corrige algumas coisas do perfume, algumas falhas, por exemplo, desempenho. Realmente ele é um perfume mais intenso e mais adocicado também, tem nota de baunilha, fava tonca. É uma pegada diferente. O Valentino já é diferente do Dior Omo Intense, com aquela coisa do avelã, do café, quebrando um pouco. Mas aqui nós temos um perfume diferente. E agora a primeira polêmica. Para mim, para o Sandro, o perfume Valentino Omo Intense é, no aspecto de gosto pessoal e de elogios, especialmente em se tratando do gosto das mulheres, melhor do que o perfume Dior Omo Intense. Sandro, tá maluco, o Dior é muito bom. Cara, muito boa, adoro a Dior, adoro a linha. O meu top 1 designer é o Dior Omo Parfum, para vocês verem como eu gosto de eles e gosto dessa nuance. Mas, no aspecto de agradabilidade entre o Dior Omo Intense e o Valentino Omo Intense, eu sou mais o Valentino Omo Intense. As mulheres, quando eu uso, mostro em teste, acham parecidos e tal, mas falam, esse é mais gostoso. As mulheres gostam mais do Valentino Omo Intense do que o Dior Omo Intense. Ok? Primeira polêmica. Beleza, Sandro. Próxima. A próxima polêmica é o seguinte. Sandro, você falou que vai trazer um perfume na resenha, dentro da própria resenha da empresa, que ficou melhor do que esse. Boa. Estamos aqui diante do Valentino Intenso. Esse é o frasco. Está aqui, bonitão. Valentino Intenso. Show de bola. Vamos borrifar esse bonitão aqui? Borrifador da Indiebox, não tem nem o que falar. Ó, sensacional. E aqui nós temos uma saída, gente. Câmera, volta aqui. Espetacular. Ele já abre fresco. Ele tem notas aqui de mandarina, de sálvia na saída. Tem na nota de corpo, a nota de íris, que é a principal, e a nota de fava tonka. E na base nós temos a nota de baunilha e couro. Então aqui, ó, nesse momento aqui eu sinto um aspecto já atalcado de íris, já vem esse perfume atalcado. Mas nós temos um certo toque fresco aqui. É perceptível. Não chega, tipo, nossa, eu senti a mandarina. Ou senti limão, ou senti bergamota. Não, você sente um, eu sinto, desculpa, um frescor. Levemente aromático, sim, tem um toque aqui fresco, aberto. Não parece um perfume fechado. Então, de início, ele vem com um certo frescor. Mas a nota de íris, junto com a nota de couro, já estão dando o ar da graça aqui. Já estão se mostrando presente. Mostrando pra quem gosta desse DNA, pra quem gosta desse tipo de perfume, que ele veio e veio com muito poder. É um perfume, já adianto pra vocês, com uma abertura bem expansiva. Ele projeta. Eu vou falar depois sobre o desempenho, mas ele abre. E aí eu já percebo um toque levemente achocolatado, que vem do seu irmão mais velho, que é o Valentino, o Homo. Aqui também é bem representado, só que aqui nós temos nuances mais cremosas. Ele tem um leve toque cremoso. Bem interessante. E o que é mais maravilhoso nesse perfume aqui, é que ele tem um fundo abaunilhado e a nota de couro não é aquele couro tão caramelizado e às vezes opulento como nós temos no Dior. Aqui o couro é uma coisa mais sofisticada, ainda de maior luxo. Os ingredientes utilizados pela In The Box, eu vou falar em singularidade, mas eles chegam muito próximos dos ingredientes, não aspectos iguais, tá? Em cheiro, sensorialmente. Usados por Valentino. Isso é muito interessante. Então, quando você borrifa esse perfume, você fala, caramba, que perfume espetacular. Aí quando você olha pro frasco, você se dá conta, é um contratipo, cara. Como pode um negócio desse? Pois bem, pois é, é um contratipo. E ele tem essa característica de trazer pra você algo muito exclusivo, muito luxuoso e de muita qualidade. Perfeito, esses são os primeiros toques. Depois, conforme o tempo vai passando, esse aspecto floral fica bem aberto, ele fica bem evidente. Aí se mostra a protagonista. Ninguém rouba o protagonismo dessa nota. Nenhuma das outras notas. O frescor se dá no começo, dura aí uns 15, 10 minutos, não dá tempo aqui de esperar tudo isso, tá? Senão a resenha fica de uma hora. Mas depois a índice vai ficando cada vez mais forte, mas sempre amparada pela nota de baunilha, fava tonco e essa nota de cor. Existe uma cremosidade achocolatada aqui, que não tá descrita, que não tem nota de chocolate ou coisa, mas existe um teor achocolatado aqui, leve, aqui. Muito gostoso, gente. É um perfume assim, de uma sofisticação. É um perfume pra você andar um pouco mais arrumado, pra usar com o seu melhor término em um casamento, se você é noivo. Sabe aquele perfume que quem sentir vai falar, meu Deus, que pessoa refinada. Que pessoa de bom gosto. Que cheiro é esse? Ele tem um sexapil, mas é um sexapil extremamente nojento. Sandro, que atributo é esse? É nojento de tão elegante. Não é pra todo mundo. Sandro, eu detesto iris. Ok, você pode detestar, você pode não gostar. Isso é gosto, pessoal. Mas quem gosta, pra quem conhece um pouco de perfumaria, pra quem tá habituado com coisas assim um pouco mais refinadas e luxuosas, é uma obra-prima. E esse perfume aqui, calma que eu não esqueci da polêmica, ele tem uma característica muito equilibrada. Perfume Valente Intenso da Enderbox, de 2021, porque ele foi reformulado, não sei se vocês sabiam, mas um pouco antes de mudar esse frasco aqui, ele foi reformulado pra uma versão ainda mais similar. Gente, é simplesmente maravilhoso. Então, olha, ele é um perfume simples, de construção simples, mas muito, muito luxuoso. Saída fresca, vou borrifar na mão pra pegar com vocês aqui. Saída fresca, como eu mencionei, desse toque cítrico, que não fica tão claro qual cítrico que é. Eu sei que é mandarina, porque tá descrita. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí essa coisa, não parece aromática, ela só, é só uma saída fresca. É só, desculpem o carro aí, tá? É só pra quebrar esse aspecto encouraçado de fava tonca, baunilha e da íris, principalmente. Então, é só pra você não ficar já, ao borrifar o perfume, já, nossa, que perfume forte. Não, tem uma saída que fala, nossa, que saída fresca, agradável. E depois, íris, gente. Íris do começo ao fim, vai ficar talcado, vai ficar com esse toque meio resinoso da baunilha com o couro. Fica quase que uma resina, né? A baunilha aqui não é aquela baunilha de aroma, tá, gente? É uma baunilha adocicada, cremosa. É muito louco. Depois, seca pra algo, né? A gente não tem um aspecto aqui tão amadeirado, mas nós temos uma nuance de couro com açaí-iris. Tem notas de madeira aqui que não estão descritas, mas tem, deve ter uma nota amadeirada aqui, uma ou outra, dando sustentação pra esse perfume, tá? Eu arrisco um pouco de vetiver, talvez um pouco de cedro, que não estão descritos, mas estão presentes aqui. Mas o aspecto floral é muito dominante. Proposta, Sandro? Uma proposta mais exclusiva, mais refinada, luxo, black tie, casamento, formatura. Sandro, eu quero usar como assinatura. Claro que você pode, mas capricha no look, não usa uma bermuda, não é um perfume pra isso. Sandro, eu quero usar com camiseta, é meu. Você usa, mas não é, não combina. É um perfume refinado, gente. Público, eu acho, na minha opinião, é um perfume compartilhável, mas pela questão do couro, pela questão também dessa fava tom um pouco meio torrada, pode parecer mais masculino, mas é um perfume totalmente metrossexual e que as mulheres também podem utilizar. Eu gosto mais de usar do que sentir em uma mulher, por exemplo, embora nunca tenha sentido na minha esposa, mas eu acho que se eu sentir não vai ser ruim, mas eu gosto de usar, gosto que ela sinta. Idade, eu acho que é um perfume dos seus 25 anos em diante, não é um perfume de jovem, não. Jovem, quando sente pela primeira vez a íris, ou se apaixona e é uma raridade, mas normalmente fala, nossa, que cheiro estranho, cheiro de maquiagem, cheiro de batom, então não. Pensando agora sobre as estações, ele é um perfume voltado pra primavera, outono e inverno, tá? Não é um perfume de verão, porque ele tem esse aspecto de descarregado, com essa fava tonca, com essa nota de couro. Não é pra isso. Falando agora sobre o desempenho, muito bom. O perfume projeta, ele fixa, ele tem uma projeção aí aproximada de umas 3 horas a 4 horas. 3 horas, 3 horas e pouca. 3 horas e meia, 4 horas. E o seu desempenho, sua fixação é de umas 7 horas e meia a 8 horas, tá, pessoal? Pode se ficar na roupa, ele deve passar isso. Ah, similaridade, tava faltando toda essa similaridade. Puxa, o principal é muito similar, é muito parecido. Em comparação com o importado, assim, você percebe que a íris da Valentino apresenta uma qualidade diferenciada, uma íris cativa, né? Tem uma... é Valentino, você fala, putz... É, tem diferença. Esse toque de café achocolatado, aqui nem tanto café, mas lá tem, percebeu algo do café achocolatado, tá presente lá, aqui não tá tão presente. Mas ainda assim, é muito similar. Muito parecido. Um dos melhores perfumes da Indebox no aspecto de sofisticação e elegância. Agora, eu tenho que falar pra vocês, existe um perfume que tá melhor do que ele. E por incrível que pareça, muitos de vocês, a grande parte de vocês não vão ter acesso a esse perfume. Sandro, você tá sendo um pouco arrogante. Não, é porque vocês não vão encontrar mais esse perfume. Eu tenho um hábito aqui, ó, eu prometo ser breve pra vocês, mas eu tenho um hábito, quando eu gosto muito de um perfume, quando eu conheço, eu compro por decante, alguma coisa assim. Se eu gosto muito, especialmente dos contratipos, tá? Importado, eu acho que ainda não fiz, eu só tenho um perfume, mas eu não posso falar porque eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo explicando o que eu faço na perfumaria. Quando eu gosto muito de um perfume, eu compro um backup. Eu compro um backup, eu compro um segundo frasco e guardo. Eu guardo esse frasco. Não uso, deixo lacrado. Coloco lá no fundo do armário. E deixo. Um ano, dois anos. E aí eu borrifo pra ver se esse perfume ficou bom, se ele tem qualidade, se ele envelheceu muito bem, se ele deteriorou, se ele... Como que ele chama? Se ele oxidou, né? Perdeu as notas de saída e tudo mais. E eu fiz isso com o perfume, assim que foi lançado, alguns meses depois. Eu não tinha canal. Eu não sonhava em ter canal. Eu era apenas um consumidor. Eu já fiz isso com outro perfume da Tera Cosmetics que ficou espetacular. Eu fiz isso com o perfume da In The Box. O próprio Valente Intenso, gente. Na versão aqui no lote 31. Valente Intenso, lote 31. 2019. Meu Deus do céu. Quando eu deslacrei esse perfume aqui. Eu tenho outro frasco aqui. Eu não mostrei pra vocês. Ele tá aqui, assim, mais ou menos. Tá cheio também. Cara, esse perfume ficou tão concentrado. Esse perfume ficou tão cremoso. Esse perfume ficou tão maravilhoso. Que sim. Se você tem aí na sua casa. Se ele não... Se ele se manteve bem. A In The Box reformulou lá em 2021 porque essa versão aqui é mais similar. Tá? Em similaridade. O perfume Valente Intenso novo é mais similar, sim. De fato, a íris aqui chega mais próxima da Valentino. A nota de saída é mais evidente. Sempre foi mais evidente. Eu lembro que a saída do perfume Valente Intenso antes, ela demorava um pouco pra ficar mais parecida. Porque ela já começava com o bloco e aqui permanece essa característica. Mas a combinação aromática, densa, esfumaçada que esse perfume ficou. Eu sei, eu peço desculpas porque provavelmente vocês não vão encontrar. Só quem tem. Ou então talvez em um desapego ou no Mercado Livre. Mas essa versão da In The Box, pra mim, mesmo não sendo tão similar ao Valentino, Valente Intenso, vou boifar nessa mão aqui, ficou simplesmente espetacular. Para. Então, gente, eu sei que é uma sacanagem com vocês, mas eu tenho aqui essa versão espetacular. Eu já fiz isso com dois perfumes inspirados. Eu fiz isso com o perfume da In The Box e tem um da Terra, que eu até já falei pra vocês, né, que ficou uma coisa de louco. Mas afinal, quais as principais diferenças entre eles, Sandro? Olha, aqui é o seguinte, gente. A princípio, uma aceração, né, o perfume ficou no escuro, lacrado. Depois eu devia ter mostrado a caixinha, né, pra matar a saudade da galera. A caixinha da In The Box, né, quadradinha, pretinha. Ó, aqui é o seguinte. Densidade, cremosidade. Esse perfume tá mais cremoso, gente. Esse perfume tá mais denso, a nota de baunilha com favatom, que estão bem cremosas, mais torradas. Então, aqui nós temos uma versatilidade um pouco melhor. As notas frescas da saída, como a mandarina e sálvia, realmente, né, esse lado fresco está mais presente aqui. É mais parecido ao perfume importado, sim. Então, você consegue usar mais vezes, você consegue utilizar, né, até num dia de outono, num dia mais frio, por exemplo, com uma assinatura. Mas, à noite, eu gosto de usar esse aqui. Porque ele tá mais cremoso, ele tá mais denso, ele tá mais forte. A íris já está uma íris mais nichada, sabe? Poxa, ficou, gente. Também, olha, como eu falei, esse perfume, ele tá desde dois... Eu falei dois anos, né, acho que no longo do vídeo. Dois anos, não tem mais dois anos. O perfume é de 2019? Se ele é de 2019, o lote 31, ele tem quatro anos, né? Eu não lembro quando que eu comprei em 2019. Mas deve ter sido aí de setembro, outubro, porque antes disso eu não conhecia a In The Box. Então, de 2019. Gente, eu não sonhava em ter canal. Não sonhava. E aí, quando eu conheci, eu falei, acho que ele foi lançado em 2019, eu falei, nossa... Mais cremoso, mais denso, eu gosto de usar ele mais à noite. Agora, esse aqui eu consigo utilizar, por exemplo, olha, eu vou usar como perfume do dia. Então, eu consigo passar, porque ele tem um frescor. Eu consigo pegar um elevador tranquilo de dia, sem deixar a galera... Agora, noite, de repente aí uma coisa mais noturna. Eu sei que muitos não terão acesso a isso, mas pra quem tem, guarde. Guarde e vai testando que o bicho ficou bom. A gente tá gostoso. Galera, quem aí, por gentileza, conhece esse perfume? Deixa aqui nos comentários. Ou conhece o novo também, que também é top, gente. Top, sensacional. Ah, eu vou atribuir também quatro estrelas. Por que eu não vou atribuir cinco? Porque, assim, como eu comparo entre os dois, né? Esse aqui é de quatro e meio, vai. Vamos arredondar isso pra quatro e meio e esse quatro. Porque ele tá mais próximo, então. Mas em nível de, assim, está melhor. Parece que está melhor acabado. Está mais nichado. Tem mais qualidade, assim, de densidade e potência. É claro, né? Por maceração. Esse aqui. Agora, você que tem acesso, tem a possibilidade de entrar no site e comprar um dos perfumes mais parecidos ao Valentino Homo Intense, vai no Valente Intenso da Indepox. Bom, meus amigos, hoje eu fico por aqui. Espero ver vocês em um próximo vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Até a próxima. Fui!